Em meio ao choro Em meio à solidão Parece que o mar Vai me surmegir Mas eu sei que há alguém Que olha por mim Ele não dorme jamais E sabes o que é melhor para mim E eu vou seguir com fé em Jesus Vou conquistar aquilo que ele planejou pra mim E não vou mais olhar pra trás Eu sei quem me escolheu Eu sei que ele me resgatou E não há nada que possa interferir Pelo teu amor eu venci Em meio ao choro Em meio à solidão Parece que o mar Vai me surmegir Mas eu sei que há alguém Que olha por mim Ele não dorme jamais E sabes o que é melhor para mim E eu vou seguir com fé em Jesus Vou conquistar aquilo que ele planejou pra mim E não vou mais olhar pra mim E não vou mais olhar pra trás Eu sei quem me escolheu Eu sei que ele me resgatou Eu sei que ele me resgatou E não há nada que possa interferir E pelo teu amor eu venci Só Jesus pode dar Só Jesus pode entregar Aquilo que eu preciso Só Jesus pode curar Só Jesus pode acalmar O meu coração Só Jesus pode curar Só Jesus pode dar Só Jesus pode entregar Só Jesus pode entregar Só Jesus pode entregar Aquilo que eu preciso Só ele pode dar Só Jesus pode curar Só Jesus pode acalmar O meu coração, só Ele pode curar Oh Deus, só Tu podes me dar E eu vou seguir com fé em Jesus Vou conquistar aquilo que Ele planejou pra mim E não vou mais olhar pra trás Eu sei quem me escolheu Eu sei que Ele me resgatou E não há nada que possa interferir Pelo Teu amor eu venci 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 Pelo Teu amor eu venci